Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro em qualquer botequim, eu lembrei se houver curtir, é mais um louco que eu faço. E se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, eu tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, estou por aí sempre pensando nela. A saudade me dói, eu estou na favela, eu estou na favela, eu estou na favela. A saudade me dói, eu estou na favela, eu estou na favela, eu estou na favela. Alguém pergunta por mim, diz que fui por aí, levando violão debaixo do braço. A saudade me dói, eu estou na favela, eu estou na favela, eu estou na favela. Se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me dói, eu estou na favela, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. A saudade me dói, eu estou na favela. Tchau.